Mês de férias escolares, criançada em casa. Como aproveitar bem esse momento? Muitas famílias decidem viajar em busca de diversão, sombra e água fresca. No Nordeste os resort ganham muito, principalmente para quem vai com criança menor, porque o resort tem toda uma estrutura que dá essa segurança e dá toda a programação que eles fazem lá. Então prende muito a criança, além de estar em praia, além de estar em um ambiente todo, que as pessoas estão bem relaxadas para se divertir. E lugares frios aqui no Brasil, a região do sul do Brasil é muito procurada. E até São Paulo também, pela diversidade cultural que tem em São Paulo, os parques temáticos, teatro, cultura. E é um pouquinho mais em conta do que outros locais, também está sendo bem procurado. Destinos internacionais também estão na lista dos lugares mais procurados. Orlando, Estados Unidos, Brasil, América, o Caribe também é muito procurado. Então assim, dependendo do perfil, do bolso, do desejo, nós estamos sempre oferecendo o pacote. Mas tem locais mais próximos. No próprio estado do Piauí, que tem destinos com belezas naturais e diferentes opções de passeios aos turistas. Os potenciais do estado do Piauí são reconhecidos, nacionalmente e internacionalmente. O que nós estamos procurando fazer é a divulgação, a demonstração desses potenciais aqui no próprio estado, que muita gente não conhece aqui a nossa realidade, fora daqui do estado do Piauí, bem como internacionalmente. Aqui nós temos diversas áreas, diversos tipos de potenciais, mas a gente destaca o nosso litoral e a área da Serra da Capivara, que são realmente os dois ouros, as duas joias que a gente está tentando investir e trazer turistas.